Olá, eu sou a Mariana, co-fundadora da RR Nova Bio Ocular. A startup nasceu de sonhos e do empreendedorismo inventivo que eu e meu sócio Franco carregamos em nosso DNA. E no departamento de oftalmologia da Harvard, nós encontramos uma grande liberdade para criar e percebemos também que a soma dos nossos talentos poderiam resultar em soluções com impacto socioeconômico. E dessa maneira, decidimos retornar ao Brasil para empreender. O foco inicial são inovações para doenças do fundo do olho e a nossa missão é prevenir a progressão da perda de visão e garantir a independência e autoestima de pessoas. A Encamp foi fundamental para o nosso regresso ao país e início da jornada empreendedora. Como ex-alunos de pós-graduação da Unicamp, voltarmos à nossa antiga casa facilitaria o melhor aproveitamento do uso da infraestrutura. Nós também admirávamos o trabalho da Inova e tivemos mais certeza após assistirmos uma palestra sobre a importância dos talentos gerados pela universidade empreenderem e contribuírem para a sociedade. A incubadora para nós representa suporte, networking, aprendizado e busca constante do melhor modelo de negócio. E aí E aí E aí Obrigado.